Há 32 anos, a Colchões Rafaeli, em parceria com grandes indústrias, vem trabalhando para garantir conforto e comodidade para seus clientes. Agora, dispondo de um espaço mais amplo para melhor atendê-lo. Trabalhamos com colchões, conjunto box, estofados, padrões e sob medida. E acessórios. Venha você e sua família nos fazer uma visita neste mês de maio. Inauguração de nossa nova loja. Preços imbatíveis e entrega imediata e gratuita. Afinal, seu conforto é a nossa satisfação. A CIDADE NO BRASIL